Fala galera do canal, tudo bem com vocês? O Vasco da Gama segue monitorando o mercado de transferências em busca de preencher as lacunas que ainda estão abertas no elenco que tem disputado o campeonato carioca e, mostrado que algumas carências ainda precisam ser sanadas. Entre os setores que mais precisam de contratações está o ataque e o setor de meio campo, que ficou extremamente desfalcado após as lesões sofridas por Jair e Paulinho Paula, que os deixaram fora de grande parte da temporada. Um dos atacantes no qual o dirigente Alexandre Matos tem mantido conversas, é o camisa 28 do Internacional, Pedro Henrique. Em entrevista ao treinador Chacho Koldet deixou claro que o jogador pode estar de saída do clube, e o gigante pode ser o seu destino. Tentamos montar o melhor grupo, mas muitos jogadores têm chance de sair para outro time, ter melhor condição. Não falo só de Gabriel, mas de todos. Não sabia se hoje contaria com Pedro. Ele não jogou a última partida, ainda não sei se ficará. Cada um decide seu caminho, comentou o treinador do Colorado. Apesar de não ser titular absoluto no clube de Santa Catarina, o atacante fez boa temporada e contribuiu com gols e assistências na campanha do elenco comandado por Koldet no Campeonato Brasileiro de 2023. Com a chegada de novos atacantes que chegam para acirrar a briga pela titularidade, Pedro Henrique certamente irá perder espaço. Dessa forma o atacante vê com bons olhos uma ida para o clube carioca, que tem um setor ofensivo precário e extremamente dependente de Paietti e Vegetti. Em entrevista, Emiliano Dias já deixou claro em diversas oportunidades o fato de que o setor ofensivo precisa ser reforçado com urgência para que o clube não tenha dificuldades em alcançar os seus objetivos na atual temporada. Estamos curtos. Fizemos algo inegavelmente absurdo o ano passado. Por isso acreditamos muito no grupo que temos. Mas precisamos de mais, comentou o auxiliar de Ramon Dias após partida vencida pelo gigante. Um dos reforços para o meio campo que estão praticamente acertados é o volante que atuou pela seleção argentina no pré-olímpico Juan Esforza. O jogador chega após boas temporadas no Nevel, S. Old Boys, configurando uma das maiores contratações do Cruz Maltino na janela. A partida da promessa argentina na partida de ontem diante da seleção brasileira foi animadora para os torcedores vascaínos, que viram o seu novo volante anular, o atacante do Palmeiras Hendrick, que produziu pouco no decorrer do jogo. Para a próxima rodada do Cariocão, o gigante da colina conta com a volta do seu principal jogador. Dimitri Payet volta a ser relacionado após cumprir suspensão em partida diante do Aldax RJ na Arena Amazônia. Pela oitava rodada do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama visita o Fluminense em partida que será realizada na próxima quarta-feira, 14. No Maracanã às 21h30. Para se manter no G4 sem depender do resultado de terceiros é necessário vencer. Bom galera essa foi a notícia espero que tenham gostado vou ficando por aqui deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou.